Lembra das girafas que morreram tentando fugir de um alojamento de um resort em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, em dezembro de 2021? Pois é, os envolvidos se tornaram réus por maus tratos e irregularidades na importação dos animais. As girafas sobreviventes cresceram, mas segundo o Ibama, apesar de algumas melhorias, as condições de vida no local continuam longe do ideal. O Fantástico teve acesso às imagens de uma vistoria feita na semana passada. Há 487 dias, as girafas estão no terreno de um resort em Mangaratiba, no litoral do rio. O local oferece aos hóspedes um safari para observação de animais selvagens. As girafas foram importadas da África do Sul pelo Bioparque, o zoológico do rio, que usou como justificativa um projeto de preservação da espécie. E ficariam no resort apenas durante um período de quarentena. Eram 18 animais. E a área de circulação ao ar livre, quando chegaram, bem menor do que vemos agora. As imagens foram feitas no dia 1º de março pelo Ibama. Após um ano sem ir até o recinto das girafas, finalmente a fiscalização voltou ao local. A entrada do Fantástico não foi autorizada pelo resort. Mas nós estivemos lá em janeiro do ano passado, quando a história das girafas ficou conhecida. Três das 18 tinham morrido depois de um passeio no espaço ainda improvisado. Elas estavam tomando sol aqui nesta área, ao ar livre, quando seis girafas atravessaram a cerca e conseguiram fugir. No fim, todas foram recapturadas. Mas três morreram horas depois. Funcionários do Bioparque do Rio fizeram a necrópsia. As autoridades ambientais só foram avisadas 50 dias depois. Para fazer os exames necessários, foi preciso então desenterrar os restos mortais, levados para este laboratório da Polícia Federal em Brasília. Os cadáveres foram enterrados em uma cova coletiva, envoltos em lonas de plástico preto e cobertos por cal. Isso somado leva a um processo acelerado de decomposição cadavérica. A hipótese mais provável para a causa das mortes é a miopatia de captura, uma lesão de músculos e órgãos por esforço excessivo. É comum em casos de captura de animais e animais em estado acelvajado, eles são muito mais suscetíveis a condições de estresse. Este é o ponto. São animais selvagens que estão tendo que ser domesticados para aceitar essa nova condição da vida delas, que é o cativeiro. A estrutura do cativeiro melhorou, mas segundo o analista do IBAMA, as girafas precisam de muito mais. Esse animal, na verdade, agora ele pode andar, ele consegue dar pequenas corridas, mas ele não consegue exercer todo o comportamento que ele exerceria em um ambiente natural. Elas tinham a liberdade à sua frente e agora elas têm cercas na sua frente. A história das girafas que estão no resort em Mangaratiba começa aqui na capital, no Bioparque do Rio. Há oito anos, o zoológico mais antigo do Brasil não tem uma girafa sequer em exposição para os visitantes. Trazer algumas para cá estava nos planos da maior importação de animais de grande porte já feita pelo Brasil. Mas a operação milionária virou caso de polícia. Há duas semanas, a justiça aceitou a denúncia do Ministério Público Federal. Dois ex-funcionários aqui do Bioparque e dois servidores públicos se tornaram réus neste processo. Cláudio Mas, que era diretor técnico do Bioparque do Rio, e Manuel Brown, ex-diretor operacional da empresa, respondem por maus tratos, por dificultar a fiscalização do poder público e pela importação ilegal dos animais. Hélio Bustamante, fiscal do IBAMA, e Priscila Almeida, técnica do INEA, Instituto Estadual do Ambiente, são acusados de fornecer informações falsas em relatório ambiental. O INEA afirma que a acusação a Priscila Almeida não é verdadeira, e que a servidora emitiu parecer baseado em normas técnicas e objetivas. Hélio Bustamante preferiu não se pronunciar. Manuel Brown disse que foi diretor do Bioparque de setembro de 2020 a outubro de 2022, e que a importação ocorreu antes de sua chegada. Mas, segundo o Ministério Público, a cronologia da importação se iniciou em 6 de outubro de 2020. O advogado de Cláudio Mas atendeu a reportagem. Primeiro, não há nenhuma importação ilegal. Os órgãos competentes foram comunicados, comunicados de acordo com a legislação. Todas as normas, inclusive após a morte de três girafas, foram observadas. Na opinião da Polícia Federal, sim, ficou constatado a existência de maus-tratos, a existência de uma importação irregular e a existência de responsabilidade dos servidores públicos que atuaram nesse processo, concedendo uma licença de uma maneira irregular, colocando coisas que não existiam, justamente para poder viabilizar que essa importação acontecesse. Os maus-tratos foram constatados em três perícias. A gente fez a medição das baias, elas eram pequenas, para que elas conseguissem se movimentar ali dentro, conseguissem todas deitarem, todas levantarem, todas girarem ao mesmo tempo. Então a girafa batia, ela raspava o corpo na parede de confinamento e apresentava ferimentos compatíveis com esse tipo de atrito. Ambientalistas e organizações protetoras de animais se mobilizaram. E há cerca de um ano, conseguiram uma vitória na justiça. Conseguimos uma liminar, para que elas saíssem de lá no prazo de até 48 horas, sob pena de aplicação de multa de 5 mil reais por dia. Ocorre que essa multa nunca foi aplicada, elas ainda permaneceram vários meses nesses mesmos cubículos, sem que o judiciário cumprisse a sua própria decisão. Enquanto isso, os peritos descobriram outras falhas dos cuidadores em Mangaratiba. Eles nunca tinham feito nenhum tipo de exame nos animais, a não ser uma inspeção visual de longe, porque eles não conseguiam se aproximar dos animais. Como elas são animais que foram capturados na natureza, elas têm resistência a qualquer tipo de manejo do ser humano. O Bioparque do Rio refutou as conclusões do Ministério Público, dizendo que elas contrariam os laudos técnicos de inúmeras perícias. E reiterou o compromisso com o bem-estar dos animais sob a sua gestão, afirmando que as 15 girafas estão em recintos dentro das normas. O novo presidente do IBAMA diz que não autorizaria a vinda das girafas sul-africanas. Todo o projeto de conservação dessa espécie, que foi apresentado como razão para a importação dessas girafas, nos pareceu um projeto muito frágil. Depois de mais de um ano com o caso parado, o IBAMA pode, finalmente, procurar destinos adequados para as girafas. As equipes agora estão debruçadas, são animais grandes, animais que medem 4 metros de altura, quase uma tonelada cada um. Esses animais podem ter, inclusive, mais de uma solução dentro do território brasileiro. Nós queremos que elas saiam de lá e que elas sejam encaminhadas para um santuário, onde elas não serão domesticadas, como eles têm tentado a todos esses meses, né? Querendo tornar uma girafa um animal doméstico, para poder facilitar selfies com visitantes. Legenda Adriana Zanotto